Se você aí gosta de perfumes, gosta desse mundo da perfumaria, gosta de colecionar perfumes, porém tá com a grana curta, tá com a grana baixa e pouca, mas mesmo assim quer colecionar perfumes, quer ter várias fragrâncias aí na sua coleção, então assista esse vídeo que eu vou dar uma super dica pra vocês de como colecionar, fazer uma coleção muito bacana, muito diversa, de várias fragrâncias, vários perfumes, pagando pouco, tá? Então realmente é uma dica de ouro aí pra vocês e desde que eu comecei a fazer na minha vida essa dica melhorou bastante os meus gastos com esses perfumes, com nossos amados perfumes, né? Que a gente tanto ama, tá bom? Então espero que vocês gostem da dica e bora lá pro vídeo. Olá perfumados, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu fiz aquela, uma rápida introdução aqui pra vocês, que gente, na verdade no vídeo de hoje não vai ser uma resenha, não vai ser falando de um assunto específico, mas sim uma dica muito bacana aqui pra vocês, tá? A gente que gosta muito de perfume, gosta desse mundo da perfumaria, gosta de colecionar, ter vários perfumes, todos os lançamentos, né? Que vai lançando aí. Porém, gente, é um gasto muito pesado. Eu que trabalho com isso aqui no YouTube e realmente eu sinto esse peso, porque assim, a todo momento vai lançando perfumes novos, vai lançando fragrâncias novas, vai lançando marcas novas aí no mercado e fica até um pouco difícil da gente acompanhar tudo isso. Porém, a gente quer conhecer tudo, quer ter tudo. Porém, né, a nossa realidade não bate aí, essa conta não bate. Então, no vídeo de hoje eu vou indicar aqui pra você um site muito bacana, muito legal, tá? Onde você pode comprar todos os perfumes que vocês quiserem e desejam, pagando super pouco, tá? Desde que eu conheci esse site, desde que eu me tornei parceiro dessa marca, desse site, eu realmente melhorei muito essa questão de conhecer perfumes novos, economizar dinheiro, porque nem a todo momento a gente pode dar, né, vai ali, compra um perfume grande e tal. Mas, enfim, realmente eu vou indicar aqui pra vocês o site da Guido Decantes. Gente, recentemente eu postei lá no meu Instagram, fiz um post, né, falando da Guido Decantes e tal, e comentei pra vocês que iria mostrar toda a minha coleção de decantes que eu tenho lá, né, a minha coleção de perfumes em decantes que eu tenho aqui da Guido, né? Então, assim, realmente, gente, a Guido é um site muito bacana. Todos os perfumes são originais, tá? Muita gente ainda me pergunta se é confiável comprar na Guido Decantes. Sim, é confiável. Todos os perfumes que eles colocam aqui nos decantes são originais. Realmente é o perfume da marca de grife, tá? Ou perfume contratipo, nacional. Em relação a isso, não se preocupem, tá bom? Então, realmente, eu indico a Guido Decantes pra vocês, gente. Porque você pode ter vários perfumes, várias fragrâncias, lançamentos, porém pagando pouco, né? E o que eu gosto mais do site da Guido Decantes é que você pode comprar, gente, de várias volumetrias diferentes. Ou seja, tem perfumes de 2ml, que vem super pouquinho, mas mesmo assim você consegue testar. Tem também de 15ml, né, que já é maior ou pouco. E também tem de 30ml, que você realmente dá pra usar e abusar do perfume e que vai durar bastante tempo. E o melhor ainda, paga super pouco, né? E também eu gosto da Guido porque todos eles, independente da volumetria que você escolher, todos vêm com borrifadores, tá? E um borrifador super bom. Então, assim, realmente a Guido é maravilhosa. É maravilhosa. Recomendo bastante pra vocês. Deem uma passadinha lá no site. Vou deixar o site, o link do site, né, aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. E temos, gente, o cupom de desconto. Usando o cupom ANANIAS, vocês terão 5% de desconto na comprinha aí de vocês, tá? Então, se você é como eu, gosta de estar sempre conhecendo fragrâncias novas, principalmente agora, no momento que estamos, que a gente não pode ir no shopping, né, tá tudo fechado, ou realmente a gente deve se resguardar, não tá aí andando, né, pelo shopping. Então, realmente, decante vale muito a pena vocês terem na coleção de vocês. Eu, pelo menos, acho isso e recomendo, tá? Tem site, gente, hoje no mercado, que vende amostras. Eu já ouvi falar de sites específicos que vendem amostras dos perfumes. Sabe aquelas amostras que a gente ganha de vez e nunca quando fazemos compras, né, online ou na loja física? Aquelas amostras, deixa eu pegar uma aqui só pra ilustrar pra vocês. Essas amostras, assim, ó. Essa aqui é do Malbec. Mas, assim, tem um site específico já pra venda só de amostras dos perfumes. Mas, assim, eu particularmente, eu não acho muito vantajoso, não. Por quê? A amostra serve pra gente conhecer o perfume, né, experimentar o perfume naquele momento. Porque as amostras, geralmente, vêm de 1ml só. Dá pra usar? Dá pra usar. Mas, apenas uma vez. Passou, acabou. Só, realmente, pra você conhecer. Já o decante, gente, o decante você pode usar e abusar. Tem decantes aqui meus que eu já tenho eles há um ano, praticamente. E ainda tem bastante perfume, tá? É tipo esse aqui, ó. Limpa Intense. Que eu já tenho já bastante tempo. E ainda tem bastante aqui dentro. Então, realmente, vale muito a pena você arriscar um decante, tá? Outra coisa bacana também de um decante é que você pode colocar ele na bolsa. Pode levar ele pra viajar. Eu, particularmente, antigamente, quando eu viajava, quando eu saía, eu levava os perfumes dentro da bolsa, de vidro e tal. Morria de medo que quebrasse. Hoje em dia, não. Eu me planejo, quando eu sei que eu vou viajar e eu quero ter aquela fragrância específica minha, eu vou lá e compro um decante, caso eu já não tenha. Então, realmente, tem essa versatilidade de você colocar na bolsa, de levar pra onde você quiser, pra reaplicar o perfume. Enfim, gente, decante é vida. Serve pra você reaplicar o perfume. Serve pra você conhecer, testar o perfume. Serve pra você levar pra onde você quiser. Realmente, recomendo bastante pra vocês, tá? Hoje em dia, eu devo ter uns... Não sei. Uns 30 decantes aqui, perfumes. Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Ó, vou mostrar por alto, tá? Tenho o Revelar Noite, da Natura. Tenho perfumes da Condé Parfum, tá? Que é o Embraer Beige, que é maravilhoso. Tenho vários perfumes decantes da Maracujá Brasil, que tem resenha daqui no canal, que eu comprei pra fazer resenha pra vocês, ó. Maracujá Brasil, tenho vários, tá? Também tenho perfumes importados, como Dona Noar Absoluto, da Valentino, tá? Então, assim, realmente, o decante é muito bom, tá? Ó, tenho esse aqui, Nocente da Mugler, que é muito diferentão, que eu gosto bastante. E é isso, gente. Realmente, recomendo bastante pra vocês o site da Gui do Decante, tá? Ou qualquer outro decante que você queira, né? É muito bacana essa ideia do decante. Eu gosto muito, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se vocês gostaram do vídeo. E comenta aqui embaixo que tipo de forma que vocês gostam de testar perfumes novos, gostam de conhecer perfumes novos, novos métodos. Comenta aqui embaixo, tá bom? Então, grande beijo, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!